Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Essa foi a primeira, 2004. 2007 a gente gravou Cigana. Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão É galera, pra quem não sabe, né, o pessoal conheceu muito essa música com o Hugo Pena e Gabriel O Hugo Pena e Gabriel que foi estouro nacionalzão Tem com vocês, tem com o Guilherme Gustavo, né, Clube da Viola O Gabrielzinho agora gravou, que era o do Zé Henrique Gabriel É verdade Ixi, tem trocentas regravações hoje E agora o Hugo Pena e Gabriel voltando vai regravar Vai gravar É uma das mais regravadas da Cigana, cara Por toda a vida É bastante também, né? Por toda a vida também Hugo, Thiago, Leonardo, Jean Giovanni Tem muita gente Tem bastante Tem, ah, é verdade, cara, é verdade É, tem bastante Bastante gente